Isso aí, só que não é o quê? É como ela falou, né? Ela falou tudo. Falou que vai fazer um ensaio pelada. Como assim, Angélica? Nunca fez. Pra tudo na sua vida, é a primeira vez. Falou da primeira vez dela, como foi? Será que foi no táxi? Falou que o Luciano tá ficando um véio chato. Olha, eu achava já. Eu vi no programa. Você viu uma entrevista uma vez que ela fez com a Sabrina Sato e mais uma outra, uma live que elas fizeram que elas falaram, falaram, tanta bobagem. Mas a Sabrina Sato, tudo bem. Mas a Angélica falar que ela ia fazer um ensaio... Ai, saindo daqui, eu vou fazer um ensaio sensual. Vou postar só. É, ainda falou que ia postar. Olha lá, olha lá o vídeo, olha um pedaço. Porque eu tenho uma sessão de fotos agora. Eu tenho que ir pra casa, que tem o pessoal esperando em casa. Pra fazer que eu nunca tinha... Vocês perguntaram o que eu... Se eu tinha alguma coisa que eu nunca tinha feito, né? E que eu queria... Se eu queria fazer, eu falei do teatro e tal. Mas eu vou fazer hoje um negócio que eu nunca fiz. O que? Um ensaio nu? Um ensaio nu. Nudes? Vou fazer... Não, é nudes não, é ensaio mesmo, né? Mas assim, é um ensaio que a gente vai botar nas redes. Nas redes? Pelada? Nas redes a gente vai cobrir, assim. Nua, nuíssima. É, eu nunca fiz. Eu achei que tinha a ver, porque eu tô assim agora. Numa fase que eu tô me sentindo gostosa, tô numa fase bem. Então eu vou fazer... Você nunca pode posar nua. A Angélica vai posar nua, galera. É, não tem mais revista, essas coisas. Mas eu vou fazer pra mim mesmo, porque é uma coisa pra mim e claro que vou divulgar e os fãs vão ver, eu não vou guardar essas fotos. Óbvio que não. Que grande surda. Que bafo, que bomba. Ah, a Angélica vai posar nua. E olha, eu não tenho silicone, então se as pessoas vão ver meu peito natural mesmo, não tem silicone. Amor, você tá transmitindo? Será? É, nunca fiz plástica, eu quero mostrar esse corpo natural. Ah, eu já fiz, vou fazer mais uma, logo. Vai ser uma série de uma maravilhosa. A gente tá falando, a gente falou horas. Até porque a gente precisa desse ensaio no... Angélica, eu quero... Será? Ih, meu Deus, daqui a pouco vai pra uma infância, né? É? Você pensou, dona Angelina? A dona Angelina... A dona Angelina deve estar sentando na poltrona, já que vai ficar com a marca das garras dela na onda. E o Luciano tem cara de ciumento, eu acho que não. Ah, ela é mais, viu? Não, é. Ela é mais ciumento? Muito bem. Mas e o clube da criança? Não sei se eu tô preparado pra ver, Angélica. E os filhos? Ah, é verdade, os meninos são ciumentos com mãe. Então, é, os filhos são, mas eu acho que ela é dona de si mesma, não tá nem aí que ela tá se achando... E ela tá mais bonita. O ensaio bem feito é bom de se ver. É sexual. Mas ela não é bom pra quem fica pelada. É que quando a gente olha pra Angélica, a gente não imagina que ela ia falar, ah, eu vou ficar a ser pelada mesmo, não tem revista, mas eu vou pôr nas minhas redes sociais, não vou guardar só pra mim. Pois é, ela quer mostrar um pouco mais que é além da pinta, né? Eu não tenho silicone, vou mostrar meus peitinhos mesmo do jeito que são. É isso que eu fiquei impressionada, não tenho silicone, não tenho plástico? Eu acho que eu vou mostrar do jeito que... Isso... E ela fotografa muito bem. Ela é linda, né? Ela tá linda. E ela foi sincerona. Acho que ela tá no melhor momento fisicamente da Angélica, não tá? Você falou sincerona, mas ela foi boca de sacola também, né? Foi boca de sacola. O que ela falou? Olha, gente, ela simplesmente falou do Luciano Huck, que o Luciano Huck é chato, que põe todo mundo pra correr de casa. É um chato de galoche. Quer ver? Olha lá, rodou. Tá mais, as festas animadas, e ontem de manhã e tal. Sim. O Luciano, a Angélica... A meu ver, tá? Você me corrija aqui, tá? Ela é mais jovem que o Luciano. Ela é a que gosta. O Luciano, ele foi ficando mais chato ao longo do tempo. E ele acaba com as festas. Aí começou a ter festa, que era assim... O André Marques tava tocando. Aí o André falava, Luciano mandou cortar o som. Eu falava, André, a gente tá aqui, locão! E o André, não. Vai acabar em uma hora, Luciano. Ele desliga o som, ele desliga. Mentira! Ele desliga. Ele pega o coração. E acaba com a festa de todo mundo. E vai dormir. E as pessoas ficam lá e falam, podem ficar aí, eu vou dormir. Podem ficar aí, eu vou dormir. Não acredito. Mas isso é coisa dele, não é sua. Não, eu acho uma falta de educação. Eu acho um absurdo. Eu fico tensa. Eu tive que te expor. Eu fico tensa com isso. E aí, agora eu falo, você estipula então o horário pra todo mundo. Porque aí a gente já se programa, o pessoal já se programa ao grau alcoólico. Tudo é programado. E quando ele convida, avisa, ó, sei que lá, de tal, as ruas. É, que aí eu que instituí. E aí eu falei, pra ser educado. É. A gente ligar, é melhor a pessoa já vir sabendo. Pra não mandar todo mundo embora. Já vai sabendo. E, cara, são as melhores festas. São festas muito boas. Ele gosta de fazer festa, né? Na verdade, ele é festeiro. Ele começou fazendo festa, né? No Cabral e tal. Ele é festeiro. Só que ele é festeiro, só que vai ficando mais velho. Vai ficando cansado. E aí, amor, aí a gente vai adaptando isso tudo. Eu sou o quê? Sagittariana. Não, não vamos fazer festa, não. Não, não precisa festa. Pra que festa, gente? Tá, pra quê? Tá bom. Tá fazendo a festa, a festa, a festa. Eu na festa. Se joga, né? Tem um combinado assim do tipo, olha, se for o Brad Pitt, cara, tá combinado. Pode ir. Peraí. Não, tipo, tem alguma pessoa, tipo assim, olha, se um dia vier uma pessoa que seja mais difícil de acontecer, né? Não brasileiro. Sabe o que é difícil? Você conhece todo mundo, né? Inclusive, Madonna, tudo mais. É difícil. Ashton Kutcher, todo mundo vocês conhecem. É. O Ashton Kutcher já pegou? Mentiu! Ashton Kutcher é um bom prazo. Vem, vem a risada. Vem, eu. Vem, eu. Frequenta a sua casa. Sim, mas não foi. Não, eu sou amiga da mulher dele, gente. Eu tô brincando, Angélica. Ele é amigo do meu marido. Eu tava na sua casa, ele chegou. Eu já vi na sua casa, tá, gente? O Beckham. É, lindo. E o Ashton Kutcher, eu já vi na casa da Angélica. Eu tava assim, ó. Eu fiquei assim, ó. Eu tô assim. Solteira, né? Apenas, né? Eles casados, sempre. Sempre. Então, alguém que eu liberaria pelo santo e falasse assim, ah, essa aí você pode até pegar? Ou que ele já, tipo, fala assim, nossa, eu tenho um crush na fulana de tal. Ou você, quem é o seu crush gringo, assim? Um homem crush? Ou mulher. Quem que ele liberaria e quem que você liberaria? Eu tô pensando em alguém que eu acho maravilhosa, que eu falo assim, ah, vai, vai, que é uma experiência antropológica. É. Né? É um negócio que você tem que viver. Não sei, pode ser uma... Não sei, gente. É que vocês nunca tiveram esse combinado. Normalmente, casais falam sobre isso. Normalmente, não. Não tem isso. Não, que normal. Você fala sobre isso com o Bruno? É porque pra gente é bem difícil chegar nessas pessoas, né? Aí vocês, eu acho que não é tão difícil. Ele, por exemplo, tinha uma que ele era apaixonado, que é aquela atriz da... Ih, começou o negócio da idade, o nome, o negócio do hormônio, o menopalto. Gente, é aquela que fez aquele. Ah, ela que fez aquele negócio. Ah, obrigada, Nél. A Scarlett. Scarlett Johansen. Ele achava o máximo. Ela, eu acho que eu deveria levar lá. Pode ir. Mas você vê que é uma coisa assim. Mas aí você vai e volta e tudo bem. Não conta depois quando é que foi isso. É isso, é. Porque eu acho ela tão maravilhosa, a atriz. Não acha ela linda? Eu acho ela tão maravilhosa que aí eu tenho também uma paixão por ela, pela tua... Eu acho ela tão maravilhosa que aí eu tenho também uma paixão por ela.